Alexandre XRE300 Eu quero agradecer ao meu amigo de youtuber O Marcelo Faria Do canal Marcelo Faria MF1000 Ele citou aí o meu canal do Marcos Souza Do Brazuca E de quem mais? Minha memória tá fraca Todos os canais, canais ótimos O Marcos, gente finíssima Conteúdo muito bacana aí o do Marcos Ele curte muito o motociclismo Já teve aí muitas motos O Brazuca Ele é baiano E está lá nos Estados Unidos da América Há bastante tempo, acho que há uns 20 anos já E ele tem uma Harley Davidson Show de bola, faz vídeos em 360 graus E ele ensina como fazer os vídeos Aquele abraço, Brazuca Acho que ele falou também do Luiz Luiz Tamioso E falando do Luiz Tamioso Luiz Tamioso estava escolhendo a moto aí Ele fez uma enquete com a moto nova do canal Ele vai trabalhar num lugar que precisa de mais economia Aí fiquei meio na dúvida Eu acho que ele A moto que ele está em busca Seria uma Vesta 650 Mas quando ele fala de economia Não tem pra onde correr É a NC 750 A NC é muito econômica Já que ele quer Ele deu uma dica Que vai voltar pro mundo das Trail E crossover Aí quando ele falou Trail e crossover Fica mais pra Vesta Do que pra NC Mas quando ele fala em economia Aí vai pra NC Esse Luiz Tamioso é Atirando onda, viu Ele joga Umas dicas pra um lado E as dicas pro outro Aí deixa todo mundo confuso Parece que estudou cinema Pra fazer essas coisas Bom, independente da moto Que você comprar Tenho certeza que vai ser A mais apropriada Pro seu tipo de uso Com certeza E o Marcelo Faria O canal do cara É show de bola Tanto o canal do Marcelo Quanto dos que ele citou No vídeo dele São canais que Você acompanha Porque dá prazer Dá prazer De acompanhar Os canais do cara Que são pessoas Íntegras Pessoas sérias Que fazem um vídeo Bacana Com um bom conteúdo Com um bom linguajar Com um bom vocabulário Vamos ser bem claros E é um vídeo que você Não tem medo De compartilhar De indicar Pra alguém Porque você não vai ter Vergonha futuramente Os vídeos são muito bacana Aquele abraço Marcelo Marcelo fez o convite Pra Ele deixou de pé O convite Pra ir pra Bahia No momento Eu estou aqui Em Alagoas E é época de carnaval Aí eu até perguntei a ele Como é que fica o trânsito Aí em Salvador Nessa época de carnaval Que eu imaginei Que fosse complicado Aí ele falou Realmente Fica bem complicado Nessa época Não só por causa Das mudanças No trânsito Muitas vias São interditadas Pra Pra servir de Ser vir de Corredor de folia Aí tem que ser isolada Essas vias Pra poder O pessoal Brincar com segurança Como também tem Os imprudentes Que bebem E vão Pilotar Ou dirigir Que é proibido A multa é altíssima Você pode até ser preso Além do pior Que é Ferir Ou matar alguém Quem bebe Se acha muito confiante Para dirigir Mas isso é Isso é uma malícia Da bebida A pessoa é Enganada Então amigo Se beber Não dirija Você já sabe Estou falando de álcool Vou ver quanto tempo É aqui o vídeo Cinco minutinhos É um vídeo curto Pra Dar aquele salve Pro Marcelo Faria E pra todos Que ele citou No vídeo dele Então Você quer saber O A íntegra Do vídeo Do Marcelo Vai lá no canal dele Marcelo Faria MF1000 E assiste lá Os últimos vídeos Valeu Muito obrigado Por acompanhar o canal Aquele abraço E até amanhã Se Deus quiser Vou ver Tchau 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 Tchau